Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, quero começar o vídeo desejando um ótimo final de semana pra vocês, né bem? Um ótimo domingão, né Platinovski? Amanhã é segunda, né Platinovski? Amanhã você volta pra escola, amanhã você volta pro serviço, né Platinovski? Já vai ter aquela segundona braba de novo, né bem? Mas hoje é domingo ainda, então vamos aproveitar, né Platinovski? Quero deixar vocês então com esse vídeo, né Platinovski? Bom, eu tô com umas bombas aqui, tropa. Consegui o refinador titânico ali, galera. O Platinovski, ele tava morrendo pros hacks. Ele raidou uma base, na verdade, lá em Clú de Óleo. E o hack foi lá e raidou o gabinete da base dele, galera. Que é aquele mesmo clã de hack lá, tá? Aqui eu postei o vídeo pra vocês, se não me engano, ontem, né Platinovski? Que é o clã de boot. Bom, eu acabei encontrando essa base aqui, galera. Daí eu tô terminando de falar pra vocês, né Platinovski? O cara saiu do servidor e acabou doando a base dele pra mim aí, galera. E a base dele tinha um refinador titânico, tá? Eu corri e levei pra base. Bom, eu acabei encontrando essa basezinha aqui também, galera. Eu tava farmando minério por aí, né? Farmando titânico, na verdade. E aí eu acabei encontrando essa base aqui, galera. Eu não sei, é uma base de clã, né? Ela tava pequena antes. Aí hoje eu já vim aqui e a base tava maior, galera. Eu trouxe umas 30 bombas ótimas pra poder fazer uma... Vistoria na base, galera. Dá uma vistoriada, né? Pra ver se compensa a raidar ou não. Ah, bamba! Eu já tinha visto a base aqui, galera. Ela era só um quadradinho. Então os caras não quitou do servidor, né? Eles estão aqui no servidor ainda, porém eles logam de vez em quando só, tropa. Ah, bamba! Eu buguei ele ali e parece que o teto tá com pedra, galera. Tem um teto atrás dessa base, então tem um teto de pedra. Eu arrumo gastar a bomba aqui, galera. Tem que ter certeza, né? Ah, ó. Em cima não deu dano, ó. Pô, mas embaixo deu, ó. O que importa. O meu certo é dar dano nas duas paredes ao mesmo tempo, né, tropa? Esse que é o problema. Então, tá, bamba! Pra você que não é inscrito no canal também, pra que não se inscreve, tá bom? E deixa o seu like, bem. Tamo chegando aí a marca dos 49k de inscritos, né, galera? E a próxima meta vai ser os 50k, bem. A próxima meta não, né, galera? É o próximo objetivo aí, né? Já tamo chegando nos 50k, né, galera? Lembrando, né, tropa? Os 49 mil, vou fazer um vídeo pra vocês especial aí, né, tropa? De um, pelo menos uns 30, 40 minutos, né? Um vídeo bem legal. Aí nos 50k, galera, eu vou fazer uma live, tá? Agradecendo a todos vocês pra gente jogar todo mundo junto num servidor oficial aí. E aí depois, no dia seguinte, galera, eu posto um vídeo pra vocês. Ah, bamba! Contando a minha história, né, Pratinovski? Como que tudo começou aqui no YouTube, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, Pratinovski. Ah, bamba! Mas demorou um pouquinho pra exprimir aqui, ó. Esse teto, se eu quebrar esse teto, caiu o rufo lá de cima, ó. Aí, aqui já tá o loot já, galera. Vai, dois, um, dois. Voltei lá na base, tropa. Trouxe quatro dinamite e mais umas bomba ótima pra poder raidar ali. E eu tô com a dor também aqui no cofre, né, galera? Pra poder bugar a mira, né? Pra ter certeza se tem ou não loot ali embaixo, ali dentro, né? Pode ser que os caras aqui todo servidor, né, galera? Beleza? Bom, o que eu pensei aconteceu, galera, que foi o rufo, né? A questão do rufo tá de ferro, mas só que o teto tá de pedra. Então, eu pensei, bom, se eu raidar o rufo aqui, o teto de baixo, o rufo que tá em cima vai cair. Tem esses três caras aqui, galera, que tá na... Que tá aqui nessa base, eu já bloqueei os três e os três tão off. Então, eu posso vir aqui raidar tranquilamente, ó. Tem um rufo aqui daqueles de teto angular, né, galera? Parei de teto angular, que é de fazer teto duplo. Vou raidar essas duas portas aqui pra ter certeza, né? Pode ser que por porta fica mais barato. Beleza? Ah, aqui já tá na pra... Ó, já tem um loot aqui. Loot não, baú, né? Loot eu não sei se tem. É aqui, ó. Essa aqui é a parede que tá lá em cima, galera. É teto duplo mesmo, ó. Ó, tem um pracinho alto já dormindo ali. Tá assim, vamos acordar pra esse nó? Vamos acordar na praia, né, bebe? Porque na base você não vai acordar mais não. É, a fundação de dentro tá de ferro, galera. Eu pensei que a fundação... Ainda até pensei. Bom, os caras tá deixando muita coisa de pedra na base. Provavelmente a fundação de dentro vai tá de pedra também. Se tiver, eu vou raidar pela fundação. Bom, voltei na base lá, galera. Peguei o 8C4, né? Tem duas portas ali, galera. Buguei milho ali. Tem essa porta aqui. E depois tem mais duas portas lá. Só que as duas portas são uma do lado da outra. Os caras tão off ainda. Ah, bamba! Não, faltou. Ih, saco cabelo que tá aqui, galera. E agora? Não, mas o cara blindou bastante coisa, né, galera. O cara não ia... Deixa eu virar, ó. Tem uma mesa 3 aqui, ó. Bom, eu vou colocar dois pontos aqui e quebrar a porta, galera. E depois eu vejo. Ah, bamba! Pronto, quebrou a porta. É quase C4, né, galera. Deixa eu colocar duas. Coloquei mais duas agora. É, galera. Eu acho que o luxo dos caras tá aqui. Troca não compensa nem pegar a gabinete, galera. O certo é pegar a gabinete, né, pra tirar pra poder ir pra base, né, galera. Mas eu vou pegar esse luxo aqui primeiro, galera. Bom, vou quebrar essas portas aqui também, né. Esse baú será que tem alguma coisa? Ó, chapa. Barrel. Ah, deve ser gringo. Barrel é cano, beleza. Grenade. Nossa, tem uma. Meu Deus do céu. Cano, mola, o que mais tem? Eu vou pegar tudo, galera, pra triturar essa bosta. Pra poder não ficar tanto no prejuízo também, né, Pratinovski. Mas acho que vai ter luxo nessa base aqui, galera. Não é possível. Aqui, ó. Sabi, galera. O luxo principal da base tá aqui, ó. E eu acho que o gabinete tá aqui, galera. Esse daqui é uma rampa pra subir lá pra cima. Subir lá pra baixo não tem como, né, Pratinovski. É uma rampa pra subir, galera. Pro segundo andar. O gabinete não tá ali, não. Bem que eu estranhei, galera, que tava de ferro ali aquela rampa. Eu ainda pensei, pô, o cara blindou tudo. Dois andar blindado e o gabinete, que é o mais importante, o cara deixou de ferro. Não, tá errado. O gabinete vai tá aqui, né, galera. E atrás de uma dessas portas aí, ó. Da primeira porta, na verdade. Beleza, quebrou-se. É, lembrando vocês, tá. Pra quem é membro do canal, galera. Ó aqui o gabinete, eu falei, ó. Pra quem é membro do canal, galera, tem um grupo no lado do WhatsApp, tá. É só pegar e mandar mensagem pro Alpha lá no Instagram, beleza. Esse grupo do WhatsApp, em breve, vai ser aberto pra todos os inscritos, tá, galera. Mas por enquanto é só pros membros, tá, beleza. Espero que vocês entendam aí, né, Platinovist. Que tamo junto a nós, bem. Ó, peguei um facão aqui, um cutela, né, galera. Um pouquinho mais rápido bater nas coisas, né. Munição, beleza. Vou ver se acho arma aqui, um SMG, alguma coisa. E eu posso quebrar os galões mais fáceis, né. Tô vendo munição de 12, alguma coisa, né, galera. Eu tô com a 12 aqui, mas não tem munição mais, né. Já acabou com tudo. Aqui, ó. Boa, munição de 12, galera. Meu Deus, aí pior que não é pouco, não, viu, galera. É muita munição, ó. Ó, ó, pra chamar drop. Lembra, galera, que esse chamar drop aqui, ó. No servidor oficial, galera, servidor padrão, igual aqui. É muito bom isso aí, viu, galera. O cara dropa esse aí, você consegue, se não me engano, 600 sulfuros. Pra você conseguir 600 sulfuros pra gente, ó. Dá um pouquinho de trabalho aqui, viu. Principalmente pra quem joga solo, né, galera. Servidor padrão, galera. 120 sulfuros por cada minério, galera. 120. Você tem que pegar praticamente 5, né. Sulfuros, quebrar 5 pedras de sulfuros pra você conseguir 600 sulfuros. Aí você vai, chama um drop desse aqui, chama 5 drops desse, né, galera. Você já tem um bastante sulfuro na mochila, né, bem. Pronto, vou colocar o gabinete aqui agora. Vou começar a procurar o luxo, né, galera. Acho que eu vou quebrar um baú só. E daí eu já vou separar o luxo todo pra vocês aqui. Eu já mostro pra vocês todo o luxo, né, que eu consegui na base. Tem o segundo andar lá também. O segundo andar provavelmente vai ser só forja, né. Vou pegar o resto do luxo do gabinete. Fazer uma caixa. Também vou quebrar esses baús daqui de dentro. E vou... Só não vou quebrar a estante, né. Eu vou colocar os mesmos baús. Na verdade, vou colocar os baús na mesma estante, né, galera. Vou fabricando os baús aqui já. E aqui, o que que tem? Vou colocar aqui mesmo. Depois eu coloco os baús lá pra dentro. Olha, 800 já de combustível, galera. Matar o luxo de platinota aqui. Eu não tinha matado antes, galera. Porque pode ser que alguém fica cuidando, né, galera. Matar os caras tudo de uma vez só. As pessoas já vai pensar, ó. O Alpha tá raidando lá na base dos caras. Vamos lá. Anda contra a raid. Aí os caras já vêm louco correndo, né. Aqui parece que não tem nada. Opa, chasse de carro. Boa. Vou pegar quase tudo aqui, galera. O que eu não vou usar, vou triturar. Até agora eu não achei que foi arma boa, né. Aí tem um arrampão, velho, aqui. Ó, use, fan. Opa, KM, boa. QBZ. Meu Deus do céu. Tem todas as armas. AKM, QBZ, M762. Opa. Ciclonita, ciclonita. Cadê, cadê, cadê? Puxa, mas só uma? É, galera. Os caras estavam focados, ó. Tá vendo? Não dava nada por essa base aqui, tropa. Então, eu vou olhar as coisas aqui de cima, galera. Daí eu vou cortar o vídeo aqui. Já mostro com vocês o luxo todo separado aqui, tá. Ó, mais cama. Quebrar tudo essas camas aqui, ó. Vai que os caras cheiram de um nada, né, tropa. Os caras logam. Os caras iam chegar nas minhas costas lá ainda, ó. Não, mas eu já coloquei porta com cadeado lá, né. O cara não ia fazer mais nada. A não ser que ele tiver luxo travado, né, tropa. Acho que não, né, galera. Se o cara fosse travar a luxo, ele ia travar uma ciclonita. Não dinamite, sequar, sei lá. Aqui não tem nada de bom. Vou pegar esse aqui pra triturar, né. Usar SMGzinha. Opa, corpo de seringa eu preciso. Beleza? Tem clã de ruxador já, galera. No servidor também. O clã KGB, se não me engano, o clã que tá ruxando aí. Tem um outro clã também. Eu acho que o Xiaomi também entrou aqui no servidor pra poder ruxar também. Então, não sei se vocês estão aqui, né. Que eles entrou um pouquinho e já logo saiu também. Mas o clã KGB tá aí, galera. A base deles fica ali perto da bomba shooter. Fica em frente da bomba shooter, na verdade. Lá pra frente, então. Eu vou até dar uma olhada na base deles lá pra gente poder raidar. Mas eu tô pensando, na verdade, em me juntar com esses caras aí, galera. Pra poder raidar. Como esses caras ali... Pelo que eu vi o clã deles, galera. Os players, né, do clã deles. Aí, galera. Isso aqui foi o único que eu consegui, né. Aí, ó. Eu consegui achar mais três cluninhas, galera. Naqueles baú lá do lado de fora. E dei um pouquinho de... Explosivo também, né. E o peitoral de estilo, né, galera. Que era a única coisa. A única parte, né. Da roupa que tava faltando pra mim de estilo aqui, ó. E agora tem a roupa completa. Isso aqui é as coisas que eu vou triturar, né. Eu não vi esses caras matando ninguém no servidor ainda, tropa. Eles estão focados mesmo. Eu acho que é na base, né. Porque como vai ruxar o servidor, né, galera. O servidor já adiantado. Todo mundo com bombas. Então, os caras focam logo na base, né. Mas pelo que eu vi, galera. Os perfis dos players lá desse clã. Todo mundo parece que é bem. Joga bem, né, galera. E o que acontece? Eu vou tentar me juntar com esses caras aí, galera. Na verdade, eu vou na base desse pra raidar, né, galera. Se eu ver que dá pra raidar, eu vou raidar. Então, eu vou... Me juntar com esses caras aí, galera. Pra raidar esses hacks online. Beleza? Não tem nada de valor com isso aqui, né. Vai virar farelo. Tentar raidar esses hacks online, né, galera. Pra poder passar vergonha neles, né, galera. Porque hack, como eu sempre falo, galera. Hack não joga. Hack passa vergonha. E o meu foco nesse servidor aqui, galera. É fazer esses caras passarem vergonha usando hack. E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui! E o vídeo vai ficando por aqui.